Nosso tempo, a lógica do nosso processo civilizatório nos fez abandonar a fé. Não venha me dizer que fé é produto de religião, porque não é. Não há fé na religião. Há séculos o que há é manipulação de pessoas. Eu não estou dizendo que não há fé religiosa, muito pelo contrário. Eu estou tendo respeito à fé religiosa, à verdadeira fé religiosa. Eu fui professora do Seminário de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Vitória aos 25 anos. Eu dei aula há três anos para a formação de padres. Não tenho nenhum preconceito com religião, muito pelo contrário. Mas eu, o tempo inteiro, no tempo em que eu dei aula para futuros padres, eu, daquelas pessoas que estavam ali, eu é que tinha mais fé. Porque eu tenho fé na vida, e é uma fé aberta a minha fé, né? Mas na maioria das vezes, não. É uma teologia. Logia quer dizer logos, quer dizer razão. A teologia é o logos de Deus, mas Deus tem logos. Se Deus é o infinito, o grandioso, se Deus é o sagrado, como é que Deus vai caber numa palavra na identificação do não idêntico? Quer dizer que você pode concluir a existência de Deus ou não existência? Você não pode. Você não pode dizer que Deus existe, nem que Ele não existe. Tudo isso é uma questão de fé. Que se é que Deus... A palavra Deus significa o intangível. O intangível não se coloca no raciocínio lógico. Toda vez que você utilizar a linguagem lógica para pensar Deus ou a fé, você vai concluir algo muito torto. Da mesma maneira que toda vez que você usa o raciocínio lógico para pensar na vida, você vai dizer que a vida é uma porcaria. É... 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 Obrigado.